Muito bem, vamos de Aerotrux Simulator 2 Aqui é o Luan Gamers Eu vou jogar com essa Mercedes Mercedes-Benz Actros Big Space Eu vou levar escadas pré-fabricadas De KB All in Stock para Lublin Vamos lá então, partiu, vambora viajar galera Tá chegando agora, se inscreva no meu canal Deixa o teu like, deixa o teu comentário E não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos Aqui está o nosso belíssimo caminhão pretão Que coisa linda, que coisa maravilhosa Muito bonito né Tá ali a carga ali atrás Bora então Eu vou jogar com o meu volante Logitech G27 Vamos lá São apenas 3 horas de viagem Dá uma olhada aqui, tranquilão Não vem nada lá, não vem nada cá Então vambora Uh, passei raspando ali na calçada O jogo Tá dando aí umas atualizadas Vai vir aí né A A A DLC De cargas Extensas né Aquelas cargas grandes Que você vai Na hora da curva Você vai ter que dar um voltão Para poder fazer A curva Vai vir também A nova Scania Também Eu pensei que ia vir agora Porque o jogo Acabou de dar uma atualizada Mas eu dei uma olhada Não apareceu Nenhum Nenhum pack De cargas extensas Não apareceu nada Nem a nova Scania Também não Vamos ver né De repente Possa Sair depois né Não sei Esse caminhão Muito bonito Quando ele foi lançado Muita gente fez gameplay Muita gente Jogou né Com essa Mercedes Agora Eu dei uma olhada Na nova Scania Que eles vão trazer No jogo Rapaz Muito linda A nova Scania Poxa vida Aí eu vim pra cá Jogar Todo ansioso Achando que Já Tinham lançado Já Mas que nada Mano American Truck Também foi atualizado Depois eu preciso ver Qual foi as melhorias Do American Truck Vai vir também O mapa né Do México Que tomara que seja De graça Será galera Será que vai ser De graça Poxa vida Poxa vida Tomara Como diz o ditado De graça Nem injeção na testa Até injeção na testa Você tem que pagar Mas Vamos lá Bora jogar Você que está chegando Agora no canal Se inscreveu Muito obrigado A galera Está chegando No canal O pessoal Está descobrindo O canal Galera Está gostando Do conteúdo Muito obrigado A você Que se inscreveu A galera Também Que já está Inscrita Já um tempão Desde o início Muito obrigado Assim mesmo Muito obrigado Agora aqui No Aerotruque Tem o carro De polícia Também Encheu o saco Se você estiver Correndo demais Aí aparece Aquele carrinho Fazendo barulho Te dá uma multa Sinistra Então eu tenho Que ficar de olho Aqui no retrovisor Eu não quero Tomar multa Nenhuma Saiu também A DLC Do Hot Wheels Do Forza Horizon 3 Por enquanto Eu estou sem dinheiro Para comprar aquela DLC Estou doido Para jogar Estou maluco Para jogar aquela DLC Mas saiu Logo Quando a gente Está sem dinheiro É que Aparece os jogos Novos É sempre assim Nunca quando você Está Com dinheiro Acontece alguma coisa Boa para você Comprar Aparece um jogo Novo Aparece nada Tem paciência Tem paciência Bora Meu filho O volante O volante Ele simula Muito bem A passagem Ali Nos trilhos Do trem O volante Dá uma pulada Você sente o volante Você sente o volante O terreno E cada dia que passa Mais O Aerotruque Vai ficando mais realista Olha o carrinho Olha o carrinho de polícia Ali Tentando me passar Já era Duas faixas Na pista Não pode ultrapassar É o Aerotruque Da vida real Cuidado aqui Senão Os desgramados Vão me dar uma multa Valeu filhão Obrigado Esperou passar Muito obrigado Olha o carrinho de polícia Passando aí Se eu estivesse Correndo para a casa Polícia abusada Eles são abusados Tem que parar Para eles Senão Vai Vai embora Vai embora Mete o pé Cacete Não enche o saco Pensei que eu estava Tomando multa É uma Parcelas do empréstimo No total de 5.788 euros Foram pagos Foram descontados Banco desgramado Deixa passar Nada Olha que ponte Bonita A polícia Está lá na frente Eu estou acima Da velocidade Deixa eu diminuir Um pouco Vou correr muito Não Voltando 2 horas No jogo Para terminar Peço a vocês Que dá uma olhada Nos outros Vídeos Do canal Galera Comenta Também Comenta Qualquer coisa Que vocês quiserem Se o vídeo Está bom Se o vídeo Está ruim Se não Está legal Deixa o teu comentário Que é importante Demais É um feedback Muito bacana A gente sabe Que a gente Que faz Conteúdo Pro YouTube Tem horas Que bate O desânimo Dá vontade De fazer mais nada Mas é o feedback De vocês É o feedback Que dá Aquela força Bacana Para a gente Continuar Então deixa aí O teu comentário Se está bacana Se não está bacana Se está ruim Se está bom Deixa aquele comentário Maroto E você que ainda Não é inscrito Mas acompanha O canal Muito obrigado Também Pois é O jogo Foi atualizado Mas não Apareceu Nenhuma Carga Nenhuma DLC De cargas Extensas Não apareceu Nada Achei até estranho O que eu vi Lá na notícia Que você vê O que saiu Na atualização Está lá Uma foto Das cargas Mas não apareceu Nada Para mim Estranho Demais Demais Essa pista Aqui dá para andar Só até 70km Vamos Seguir a regra Não vamos correr Não vamos correr Isso aqui Não é jogo De corrida Pois é Tem galera Que acha Que o Oro Truc É jogo De corrida Vai ficar Correndo Igual Maluco É um simulador Cara Então Vamos simular Vamos fazer De conta Que a gente está dirigindo Um caminhão Que tem cargas Ali A gente está levando Uma carga Vamos dar cuidado Vamos lá Para que que eu estou com esse GPS Cara Ae Poxa vida Que moleque burro Agora que eu resolvi tirar Olha só que imagem bacana Ficou bem legal Assim As vezes é chato Aquela O GPS é bom Mas É bom jogar assim Sem o GPS Mas também Eu me perco Também Eu me perco Ali na Na velocidade Não sei se eu estou Acima Ou não Porque quase Não dá Para enxergar O Velocínio No perímetro Ali Do Painel Nos números Vamos lá Vamos aqui Vamos tranquilão Vamos devagar De boa Estamos chegando Já Bora virar Aqui que eu vou virar Ah não Aqui tem o negócio Do trem Deixa eu andar devagar Aqui Morre não Morre não Morre não Caraca Que dificuldade Para passar Uma marcha Mano É porque eu estou sem um painel Estou acostumado a ver Ali no Painel Não Estou acostumado a ver No GPS Ali Enquanto não aparece A gente fica perdido Uma olhada marota Aqui Se vem Se vem Uma coisa Ali Vamos lá Ele já ligou O farol Vou ligar O farol Aqui Também Estou chegando Estou chegando Tomar uma multa Aí Vai Tomar uma multa Aí Vai Fica de onda Galera Que quiser conhecer O meu setup Tem um vídeo Aí Que mostra O meu setup Falou Galera Setup Um unboxing De todas as peças Está tudo aí Chegamos Chegamos Olha essa firma Como é que é Grande Freio de mão Freio de mão Vai Vai Meu filho Vai Firma É lá Na outra Ele Cheguei Cheguei Muito Muito Olha Muito bem Vamos ver Se foi Tudo Perfeito Excelente E é E é isso aí Galera Vou ficando Por aqui Muito obrigado A você Que assistiu Não se inscreveu Ainda Se inscreva Deixa aquele like E o teu comentário Também Um forte abraço Para você E até a próxima Aqui no canal Do Luan Gamer Valeu Galera Fui Até a próxima